E aí, pensando em montar uma loja de acessórios automotivos aí na sua cidade? Então se anime, porque esse é um modelo de negócio que dá dinheiro, justamente pela grande quantidade de veículos que existem. Com tudo isso, alguns empreendedores viram na venda de acessórios automotivos uma oportunidade interessante para empreender. O investimento inicial para ter uma loja de acessórios não é muito alto, então dá para começar um negócio mais simples e ir crescendo ao decorrer do tempo. Além disso, dependendo do seu objetivo e do capital disponível para esse negócio, você poderá oferecer serviços de montagem e instalação dos próprios acessórios nos veículos de cada cliente. Eu reuni nesse vídeo sete dicas fundamentais sobre como montar uma loja de acessórios automotivos. Então se você quer iniciar nesse ramo ou tem curiosidade de saber como funciona, vem comigo e confira tudo passo a passo. Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Local para instalar a loja de acessórios automotivos. O melhor local para montar a loja de acessórios automotivos é em uma rua com boa circulação de veículos. Pode ser em uma avenida, próximo a oficinas mecânicas ou posto de gasolina. De preferência, que tenha estacionamento fácil no lugar. O espaço da loja não precisa ser muito grande, mas você vai precisar de um balcão grande para atendimento, um espaço onde serão armazenados os produtos, um banheiro e um pequeno estoque. Com cerca de 60 metros quadrados, você consegue iniciar. Dependendo do tamanho e do objetivo da loja, talvez seja bom ter um pequeno escritório também no local, porém não vejo muita necessidade dele logo no início. Além dos acessórios para revenda, você precisará de um computador com impressora, prateleiras, um sofá para os clientes e outros acessórios básicos de trabalho. Crie uma lista de produtos automotivos que vai vender. Os produtos vendidos em uma loja de acessórios automotivos são muitos. Portanto, é necessário fazer uma lista desde o início daquilo que você pretende vender. Confira agora uma lista de acessórios automotivos para você vender na sua loja. Faróis, equipamentos de som e vídeo, volantes, capotas, kits de vidro elétrico, sensores de estacionamento, cabos, calhas de chuva, encosto de cabeça, equipamentos de iluminação automotiva, acessórios internos e externos para veículos e muito mais. Além dos acessórios tradicionais, fique de olho nas novidades que estão em alta nesse mercado. É sempre bom suprir a sua loja com um pouco de cada coisa, sendo que existem acessórios tanto para os veículos mais novos quanto para mais antigos. Então, pense também nesse fator na hora de começar a montar seu estoque. Pesquise por fornecedores para sua loja. A melhor forma de conseguir fornecedores de acessórios automotivos para sua loja é procurando representantes comerciais que atuem em sua região. Então, procure empresas que atendam em sua cidade e que possam fornecer esses produtos no atacado. Mas vale sempre a pena pesquisar primeiro, analisar cada empresa e verificar se realmente é um fornecedor ideal para o seu negócio. Faça a legalização da loja. Esse é outro passo necessário desde o início. Então, contrate um contador para te ajudar nesse processo. É esse profissional que vai te auxiliar na questão burocrática da sua empresa. Você precisará obter seu CNPJ, a licença da Prefeitura Municipal, alvarar do Corpo de Bombeiros e passar por outros detalhes burocráticos. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante pra que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante pra outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Organize o funcionamento da loja. Oferecer um atendimento de qualidade e produtos que possam suprir as necessidades dos clientes será o seu principal foco ao montar uma loja de acessórios automotivos. Então, pra começar a trabalhar com sucesso, procure firmar parcerias com fornecedores confiáveis. Invista sempre em novidades pra atender todos os tipos de clientes e, se possível, não deixe de fazer promoções locais, pois só assim você vai se destacar dos concorrentes. Dentro da loja, você poderá tomar conta do caixa e fazer alguns pequenos serviços. Também será preciso contratar um atendente e pelo menos mais um funcionário pra ajudar no atendimento aos clientes e também fazer serviços de entrega, caso resolva oferecer isso como diferencial. Se você tiver um bom capital pra investir ou vontade de trabalhar também dessa forma, poderá montar um espaço na própria loja pra trabalhar com a instalação de alguns acessórios e assim ganhar ainda mais a credibilidade no mercado. Mas tudo isso é uma questão de sua escolha. Divulgue sua loja automotiva. Após ter tudo bem organizado e pronto pra funcionamento, você já poderá começar a divulgação em sua cidade. Isso será muito importante pra atrair os primeiros clientes e destacar seu nome no mercado. Existem várias estratégias que você poderá usar pra começar a divulgar, como uma panfletagem, anúncios em carro de som, divulgação na internet e em programas de rádios e outros meios. Algo que você poderá tentar também é a parceria com oficinas mecânicas e mecânicos autônomos. Assim, eles podem indicar clientes pra sua loja e você indica clientes pra eles também. Ou outra forma de parceria. Investimento pra montar uma loja de acessórios automotivos. É estimado que pra abrir uma loja de acessórios automotivos, você precisa investir cerca de R$ 25 mil a R$ 70 mil. Porém, esse valor é muito variável, na verdade. Porque depende do tamanho da loja e de outros fatores. Tanto que se você for montar uma grande loja em um local muito bom e com a quantidade grande de produtos, tenha certeza que seu investimento será maior. Pra lojas desse tipo, é necessário investir mais de R$ 100 mil no negócio. A maior parte desse capital será aplicado na estrutura da loja, como decoração, compra de prateleiras e outros itens. Outra parte será investida na compra do estoque inicial de produtos pra revenda. A minha dica é fazer um planejamento financeiro desde o início pra ter tudo muito bem planejado e não passar por problemas na hora de abrir a loja. Mas afinal, vale a pena montar uma loja de acessórios automotivos? Bom, vale muito a pena sim investir na montagem de uma loja de acessórios automotivos. No entanto, você precisará iniciar tudo isso com uma boa pesquisa, conhecer o mercado de acessórios na sua região e planejar com cautela tudo aquilo que deverá ser feito. Se chegar à conclusão que irá mesmo montar sua loja, não deixe de fazer um bom plano de negócios. Contrate o serviço de um contador e procure legalizar sua loja pra trabalhar. Bom, as dicas que destaquei ao longo desse vídeo, você pode entender o que é fundamental pra montar uma loja de acessórios automotivos. Mas agora, cabe a você dar os primeiros passos. Espero que tenha gostado de todas as informações. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí Vamos lá.